Mas eles falam a demogade, que é o seu papai! Eu, eu não consigo, eles são inocentes! Como eu imaginei, o seu lado guarda-pão está amolecendo você, guarda-pão. Como? Tragam agora o cetro de cotonete e o removedor de esmalte. Você já deixou o especial fugir uma vez, senhor. Eu vou garantir que isso não aconteça mais. Acabou o cara, bonzinho! Oh, filho! Na terça de trato, eu vou localizar o universo inteiro, para que todos parem de mexer com as minhas coisas! Então, você vai estar comigo ou prefere ficar grudado tomando um chazinho com a mamãezinha e o papaizinho? Filho? Disculpa aí, esse é meu trabalho!